Música Bem que é pessoal da Kelo Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez, WWE 2 K16 é mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, Mark Henry é o nosso adversário Payback, Per-Per-View, o tão esperado chegou Já não é lutar pelo Intercontinental Como vocês viram no último episódio, alguns ainda nos comentários porque não vem o vídeo todo Meio distraídos e tal, o Silvio não sei o que, o Intercontinental Amigos, o Silvio já mudou essa situação Nós estamos a lutar pelo título World Heavyweight Championship Que é o título mais importante, o título mais BDS que vamos ter mais em termos de história para dar Estamos na décima posição de number one contender Temos já como rival Dean Ambrose E de facto não é aquele rival que mais me interessa, porque o rival que mais me interessa É neste momento o Randy Orton, porque é ele o number one contender E só nessa posição é que nós vamos poder lutar pelo título Por isso, é para isso que o Silvio vai começar agora a trabalhar Entre aspas, e é já aqui contra o grandioso Mark Henry Grandioso, porque ele é mesmo grande E não é só grande amigos, é o homem mais forte do mundo E de facto, este olhar diz qualquer coisa Não sei, digam vocês Amigos, muito importante Este é o vídeo Houve uns, meio dúzia de vocês Escreveram hashtag Um, hashtag outro, hashtag outro Amigos, este é o vídeo em que o Silvio vai contabilizar Todas as hashtags Para escolher as próximas signaturas E os próximos finishers do meu balhote Ok? Por isso vocês têm que votar todos Mas todos Façam já, antes de começar o combate Metam na pausa Vão aos comentários Hashtag E metam o lutador A vosso preferido Excepto anda aqueles que já foram escolhidos para trás Teste saber que já foram escolhidos para trás Não sabes quais foram escolhidos para trás Tens que ver nos episódios anteriores Amigos, se não pode fazer nada Também já não me lembro que corto todos Mas este É o que já foi escolhido John Cena Amigos O Silvio vai fazer uma mudança também Em termos de visual No boneco Tanto na entrada Como No ring Amigos Mas também, sinceramente Não há assim grandes roupas Que tenham a ver muito comigo Então o Silvio também É um Man's Standing Match Fazer o caminho Do português Man's Standing Match Amigos Vocês tomaram atenção Aquele purple view Agora na vida real Tomaram atenção Ao Monday Night Walk Que se passou na segunda-feira À noite Quem é que ganhou um No número 1 contender Já me vou falar Amigos No número 1 contender Roman Reigns Contra Finn Balor E não é que o Finn Balor Limpou o Roman Reigns Para o No número 1 contender Não é que o Finn Balor Vai ter a oportunidade De lutar pelo título De Dean Ambrose Que no mesmo Na mesma semana Mas no dia passado No domingo Domingo para a segunda No Purple View Conseguiu Já andas gatas Se ele está bonito Manter o título Contra o próprio Roman Reigns Contra Seth Rollins Estão cruzado Steve Austin Que esta arena Em Rosemont É a sua favorita arena Para competir Amigos Será que eu sou desqualificado Se despacharam Olha aí Olha aí Nossa Não vai focar Great one on one action Aqui tonight It doesn't get much better Than this Ah meu Deus Se não comeces a levar Porrada Todo lado Ai Cada esticada Que ele vai É uma doença Acho que Se não há Não há Pode se bater Contra tudo Se não estou a erro Dropkick Bem jogado Se ele Estou com como chão Aqui o dos pés Estou muito alto Oi Está com um bocadinho Mais baixo Ok Agora lá Silvio Ah Silvio Não apanhas uma Oh meu Deus Senhores Agora agarroito Agora vais Agora vais Oh meu Deus Estou com como chão Ó Oh meu Deus Ah Que o melhor Meio Chegel Tá com como chão E a bola O oficial começa o contato. 2! E ele fazia o combate com o arco. E o seu combate não resumiu. Lutaram até ficar no chão. E agora o oficial começa o contato. Ele ainda não jogou. Ele está no chão. E agora o oficial começa o contato. Vai ser giro. E agora o oficial começa o contato. Vai ser giro! Quando vemos o Mark Henry. Que é um abalhado de pedra resistente. Eu já estou vermelho. Não sei se vocês estão a reparar bem nisso. Mas se ele já está vermelho. E o Mark Henry nem forçou muito. Isto temos aqui uma perspectiva. E agora o oficial começa o contato. Negativo! Deixa de contar. Ele está no chão. E agora o oficial começa o contato. 2! 2! 3! 4! 5! 6! E aqui vamos de novo. E ele faz de volta aos seus pés. E este match vai continuar. Não me faças aleijar. E ele faz de volta aos seus pés. E agora o oficial começa o contato. 2! 3! 4! Enquanto isso vamos ganhando aqui. Momentum para fazermos signaturas e finish as vão ser importantes. 6! 7! E aí! Espero que este é o seu último match. Este match está voando para voltar aos seus pés. E ele faz! O que vai fazer? O que vai ter que manter os dois? O que vai ter? E aí está o quê? Mamã! O que vai ter que manter os dois? O que vai ter? E ele não vai ser longa. Ele está afastado. E agora o oficial começa o contato. Vai acontecer Você pode me ver Knuckle Chuckle Vamos ver se os atitude Adjustment Eu me juro o que é que vai dar a mim Você vai ficar atento com o mocho Vamos ver o que é que é Dá 5 6 7 8 Você falou sobre isso, Cole? Você definitivamente quer ser o último atitude Ah Silvio, não deixe-me com o dedo de cabeçalho que ele vai te abrir a cabeça ao meio Ele vai te abrir a cabeça ao meio Jesus 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 Ele já está mais maltratado que eu Isso é um princípio Ah, ele vai de logo ao 1 Ah daqui, mas eu estou muito forte Eu estou muito forte Já o prevém no último combate contra 3 Não sei se vocês viram o último episódio Porque se não viram, podem ver desta à vontade Mas depois vão ver o outro 3 contra 1 Isso é um combate de caraças E vê-se pelos comentários que vocês entendem da situação E vocês entendem muito mais dos seus E perceberam que realmente Jesus Teve muito bem E o fim só acabou O fim só acabou porque tinha que ser E aquele espionário que precisava sabe Só bem disso O campeão europeu E o campeão mundial E o campeão mundial mundial E o campeão mundial mundial E o campeão mundial mundial Agora, a vítima de Henry e Doug E o campeão mundial Parece que ele vai testar a efetiva dessa mudança 2 3 4 Fica a mão no Mark Henry! 5! Contem comigo! Não tem comigo amigos! 6! Levantam só 6! Ah quieto! Não está a perceber que só está aqui para evaporar! Não é nada! Eu vou tentar fazer mais uma signature e mais um finito! 2! Eles estão a falar sobre a carreira do Mark Henry! 4! Bora Senhoras! Bora sim! Fique à primeira vez que os campeones! Eu ganhava mais pressa se tivesse a dar porrada mas ao mesmo tempo o tentar dar... Ei deiro, velho! Ei deiro! Eu vanta-se! Eu vanta-se! Eu vanta-se! Ele era o melhor clube de um clube de lãnico até no 2 lados! Anda aqui! Anda aqui que eu vou te mostrar o que é que se acha com esta mão! Você não pode ver! Oh, não gostas Ai, não gosto Estão faltando de lado, velho Porque eu tenho aqui uma surpresa para ti Não te vais chafar, vais Oh, mama Acabou o payback moment Attitude adjustment Um antigo FU Amigos, contem comigo, vai ser agora 3 4 5 Faltam 5 6 7 8 9 10 Oh, vai buscar Winner by way of KO Last man standing Se usa sempre o melhor que o Mark Henry Você não pode me ver O tempo está agora Agora O órbita até se cansou Um combate de 3 trilhos e meia Bem bonito Wow, agora foi uma vitória impressionante Tá bonito Sim senhor Sim senhor Amigos Isto é o barbu 6 Não cortes essa barba não Que é só piolho Nessa barba Seu bandido Amigos Mais um episódio Épico Mais uma luta Épica Já sabem que no domingo Continuamos Amigos Não sei Mas Vamos Acelerar isto Acelerei A partir do momento que passei para o título mais importante Acelerei Mas tinha que ser Amigos Se não Nós íamos passar Aliás Eu acho que vamos passar os 100 episódios desta série Eu não tenho a certeza Mas andará muito perto Que isso aconteça Por isso Eu não tenho pressa nenhuma Só quero é terminar esta série Quando sair o novo WWE Amigos É só isso que o Silvio quer Não quero acabar nem antes Nem depois Apenas E só apenas Quero acabar Quando Quando de facto Sair o novo WWE Acho que é interessante Já temos ali 3 minutos de SP A ver se no próximo episódio Se se trata disso Vamos ter já um combate top Contra o Neville Vamos ver se o Dinambrose Não se entromete Entretanto Continuamos na décima posição Ok Next Purperview Money in the Bank Amigos Isto era brutal O Silvio conseguir Entrar num combate Money in the Bank Porquê? Porque vocês sabem Porque o Silvio consegue aquela mala A qualquer momento Eu podia tentar Tirar o título Neste caso A Seth Rollins E isso era brutal Era uma excelente oportunidade E este Purperview Pode ser a chave Amigos Para nós termos A mão As duas mãos Naquele título Ok? Deixem um like É muito importante O vosso apoio Já sabem que isto Sem vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E Fui Haha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau